Música Como é que é pessoal? Está tudo fixo? Ok, daqui é o Mochas e sejam bem-vindos ao canal a mais um episódio de Sleeping Dogs Decidi trocar aqui a t-shirt Midnight Riders, parece-me bacano e apropriado, porque nós andamos aí de moto e tal, coisa e tal O último episódio Consegues descer aqui? Vamos lá ver o que é que nós temos aqui O último episódio, ver se eu me lembro Nós fizemos aquela questão da... aquela missão das câmaras de segurança O que é que nós tivemos? Amanda, Fashion Advice Pay Hospital Bills, Drug Bust Sede da Polícia O que é que nós queremos fazer? Alguma coisa mais direcionada com a Mafia? Isto é o quê? Já que estamos aqui, fizemos já esta O que é que nós temos? O que é que nós temos? Ah, excuse-me Você fala inglês? Sim, falamos inglês Eu não acho que sim Eu tenho suficiente para ir embora, enfim Você? Sim, eu... Espera, o que você quer dizer? Oh, haha... Sim... Sim... Eu falo inglês Eu meio que eu pensei O que eu posso fazer para você? Estou procurando este lugar Old Temple Academy Eu pensava que estava aqui É, suposto ser uma escola de Kung Fu Mas eu... Estou totalmente perdido Eu não tenho sentido de direcionar Sim, eu acho que sei onde é Mas não é muito longe Eu posso dar-te uma chance Ou seja, seria mais fácil Do que explicar onde é Ah... Ok, sim Isso seria realmente bom Oi, meu nome é Amanda, por favor. Ou Amy, o que quer dizer. Boa noite de conhecê-lo. Não, não, eu acabo de terminar o colegio e estou fazendo um pouco de viajamento. Sim, eu quero saber o que fazer com a minha vida e tal. Como é que vai? Bem, eu só estou viajando por poucas semanas, então não tem progressão real no meio da vida. Mas... Então este é o Clube de Bebê? Na casa eu vi um restaurante que me levou um pouco mais longe. Não, olha os meus irmãos que ouviram dizer isso. Mas eu estou procurando uma turma aqui. Estou aqui pela cidade. Bora, cavalo com pendura, pessoal. Vamos ir por aqui. Está a dar um engato. Estou aprendendo a viver com a sabedoria antiga chinesa. Olhe duas camadas antes de cruzar a rua. Sempre coloque seu colapso. E só aplique a make-up e as luzes rosas. Não texte e drive. Não, esse tipo. Uau. Você sabe esse tipo de coisa. Tem palavras para viver com. Ui, com licença. Ah, ela anda de moto sem... Ops, sem capacete. Aumento devia ter um motão. Eu irei apanhar um motão e levá-lo para a garagem. Ui, Jesus. Iamos dando uma pássara aí. Envolávamos os dois. Com licença. A escola deve estar em um templo? Posso te ajudar? Sim. Eu gostaria de ter aulas de Kung Fu. Eu leio sobre sua escola e meu livro de guia. Ah, seu livro de guia? Sim. Ele disse que você ensina um estilo com uma longa linha, mas, apesar de tudo isso, ainda é considerado muito afetivo. Você quer aprender coisas novas? Ok. E você? Você também lêu sobre esse lugar em algum livro? Bem, eu conheço. Eu conheço você. Eu sei, Fuqua. Eu sou um estudante dele. Eu sou Wei. Wei Shen. Ah, sim. O que foi para a América. O que foi para a América. Então, você trouxe essa garota de volta com você? Ah, um nível de escola com garotas. Muito bom. Agora, vamos lá testarem para o nosso Kung Fu. Vamos lá. Vamos lá. O que é contra eles? Ou contra alguém específico? Sim. Contra eles todos. Espera aí. Logo contra o Shifu. Ok, nós temos que bloquear aqui a Sana em um dos... Nons d ... Num dos gás, mas de continuar a bater em outro. Eu vejo que o tempo na america tem arrastado suas habilidades Que barreira Oh meu deus Já chega? Uuuu Bora Oi? Outros caras O que eu estava a aproveitar para molhar a sopa? Coitado Teriam eles todos Sen ou Ni Por isso querem todos ser da mafia Agora eu apenas treino eles em formas da minha arte Tento ensinar-lhes a compaixão e a discrecia E... Praia o melhor Veja se eu não acho que há muito mais que você pode fazer Pois Os outros churados, os outros reventados Jade Rat A Song Dynasty, certo? Muito bom A Song Dynasty? Isso é tipo 1000 anos ou algo Isso é verdade? Para cada animal do calendário chinês O Sifu Ah, roubaram-lhe os outros Ele tinha os 12 Todos foram roubados Por um... Por um... Por um... Então, temos que ir lá buscar Coleção Dizia-lhe muito Devemos ir buscar a coleção Que era fixe Eu deveria abrir Foi bom te ver novamente, Wei E... Não sei se não Acabámos de acontecer Ok, ah... Foi bem O que você quer fazer agora? Ah, preciso de ir para casa Mas, ah... Eu... Eu... Definitivamente te chamo depois É... Ah... Temos os gajos do engate Ok, vamos demotar Yeah... Temos uma cena nova Aquela... Aquela pera O que tem agora? Oi? Quem está a ligar? Let's take out this next move Então, temos que intercutir Clube-bam-bam Então, é isso Bora lá pra lá Yeah, motão E lá... Com licença Bora Bora Telemóvel E na mota... Não! Parece... A música é um bocado melhor É aqui É aqui O que é o traidor? Ei... Ei... Vá aqui agora O que está acontecendo, Winston? É o Benny O Benio O Benio O Benio Agora eu quero ver O Benio O que é que é que é que é O Benio 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 Vai lá falar com ele Oh! Man, guarda o cutelo É o que eu te tinha a dizer Ok, já é de noite Vamos lá Ai, assim é que se monta na mota, maluco Siga Depois desce na mota e... Faz aquele barulho todo depois Ah, é aqui perto É lá... É ali já Vamos lá Vamos lá Com licença Deixa-me entrar na discoteca, se faz favor Você vai me deixar? O que você acha que está fazendo? Eu tenho uma mensagem do Belder Quer dizer-lhe que me enviaste? Os Belder? Oh, desculpa, claro Vem lá, senhor Vamos lá discoteca, pessoal Com licença Deixa-me lá entrar O Benio está na área dos V.I.P. Está na área dos V.I.P. Bora lá então fazer-lhe Estes estão-se a comer Aqui É a discoteca fraquinha, pessoal Um bocado vazio Não é? Um bocado vazio Um bocado vazio Com licença Ei, amigo V.I.P. é só V.I.P. é só O que é que queres? Vamos ter problemas? O que está acontecendo aí? Esta é uma das melhores ruas de karaoke na cidade Ninguém vai entrar sem uma hostess Ou a hostess de Rubo Estou seguro de que podemos trabalhar algo agora Trabalhar algo com uma hostess Estou lá com a anfitriã Anda cá Como é que é? Deixa-me lá entrar Eu sou Tiffany Fica feliz de te conhecer Eu sou Wei Wei-Shen Você é hostess de karaoke, certo? Você pode me entrar na sala de V.I.P.? Claro Vem comigo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Você tem um pouco de acidente Você é de aqui? Sim, recentemente Mas... Eu já estava nos Estados Unidos há muito tempo Oh, isso é muito legal Eu sempre queria ir Então... O que é o Beny? O Beny? Você quer dizer o manager? O Beny é muito bom Ele sempre faz certeza que você recebeu em tempo Isso é bom Então... O que ele confia para a proteção? Vamos cantar Vamos cantar Cantar-me uma canção É um de uma canção Não é o Beny Não é o Beny Pela de Dima Não é o Beny O Beny De novo E aí Oh my fucking God Um chave é bom Mas é para partir o chão ao pessoal? Não é o Beny O Beny Estou chocado? Loan O melhor cara já está na guitarra, maluco! Olha para isto! E o pessoal vai vibrar, bué! Vamos desbloqueando mais músicas, entretanto. O que é que nós ganhamos com isto, pessoal? Entretanto, se ainda não viram o final de Outlast, está aí no canal. Segunda-feira chegámos ao fim de Outlast. Vamos tentar arranjar o DLC. Loan? Fantástico, hein? 98% de cooperativa ainda não sabíamos bem. Uau! Você está realmente bem! Eu sei, eu sei. Você sabe, eu gosto de ir aqui, mas de casa, estou acostumado a um pouco mais. Você seria a pessoa que falaria sobre isto, certo? Posso ter uma sala de VIP? Sim, claro! É muito melhor lá lá. Vá para a sala VIP. Vamos partir a boca a gás na parte VIP. Vou para a sala. Vou para a sala. Com licença. Eu abri a porta. Com licença. Alguém vai vai na boca. O que é que estás? Ai, vais vai na boca. Olha, aqui é uma das cenas que o outro robô. Eu não sei o que é isto. Ok. É? Não? Não sei. Será que alguém vai vai apanhar na boca? Como é que está o gajo? É aquele Lucas aqui? Who the fuck are you? We're looking for Benny! Hey Benny! Yeah! We're gonna have to talk to you! Hey! Hey! What can I do for you? I have a message from an old friend. Winston too. W-W-Winston? Ah Winston! This isn't such a good idea. I think you should leave. He wants you to know that Dog Eyes isn't your problem anymore. If he gives you any trouble, let Winston know and I'll take care of you personally. You heard that man? Get the fuck out of here! You're going to get the fuck out of here! Everyone, come in! Let's go! Let's go! Let's go! Coitadinhos! What? Ohhhhh! Put a pen in the mouth! And here! You! You! Ohhhhh! 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 Oh my fucking god! Olha! Olha o som da música! Nega! Aqui! Aoi! Não! Já disse que não! É errado! Não! Nós vamos desculpar? E o que? Nós vamos desculpar! E o que? O que? Da qual o bico? O que? O que? Lando! Não, 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 não! Larga-me! Não, 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 não! Larga-me! Não, não esquece! Larga-me, que se engano! Deves pensar, uuuuh! Toma a mão para o teu pé aí com o alfar! Toma! Opa, onde é cá? Tu estás? Com licença! Nooooooo! Onde é que ele está? Onde é que está o gajo? Defeat Benny's Backup Downstairs, onde é que é a cena? Bora! É para aqui! Não! É para subir! Não! Não é o... Não! Também não! Também não é para dar uma de Matrix aí! Bora! Aí, esvaziamos a discoteca para... Não estou a atinar com a câmara! Quem são os próximos? São aqueles! Vais apanhar! Olha! Com uma faca não! Um cigano! Está cá essa faca! Dá-me a faca! Na meia! Vou casando... Com uma faca! Conexão! Okay! Coitados! Vão é cá! Mais uma coluna! Vamos lixar as colunas todas! Coitados! Sim, os caras é... é muito... Com licença, não é que os caras é bicha toda, maluco Mas se não é que tu ismas, olha, menos uma coluna, porque não há música Não mano, estou a parte de dizer que não Estou Saiu a voar pelo balcão, coitado Coitadinhos Não mano, estou a vender a cigano porquê? Estamos a lixar o chão todo Ok, o gajo está escondido na casa de banho, é isso? Quem aí pode? Vou arrebentar com o gajo Mais Mais? Ok Muito bom Mano Oh! Ai, deixa eu ver Vem cá Está parede? Por acaso não era bem isso que eu queria fazer, porque eu queria levar aqui para a sanita Também não era bem isto, mas... Vamos ao próximo Está bom Afegamos o gajo Oh! Não! Com licença Coitado O que é que eu disse? Tenho a cabeça cheia de merda Tem a cabeça cheia de merda Eu não vou te matar Ok Ouça ouça Ok, que queres? É o que eu disse O Winston quer ser teu amigo E o que é o Dark Ice? Nós tratamos ele Estamos todos rebentados também Por minha culpa Posso ir agora? Claro que posso, Benny Strike after tackling the enemy Não, me fira assim, ficar aí em cima de cá de stand Até não estou a perceber, o que é que está chegando? Ah, ok Pode ser, vamos dando o reduzido, como é que é que é isso? É hora de me encontrar em uma hora em uma hora Temos que nos encontrar com ele, mas isso fica para depois Pessoal, espero que tenham curtido este episódio de Sleeping Dogs, o jogo parece que está a melhorar Oi? Parte da policia? Não, não, está bem Não, não, está bem Não, não, está bem PENDRU me assinou como controle E escuta, PENDRU pode não ser preocupado sobre você, mas eu estou Eu sei que você tem um problema pessoal aqui, mas isso não pode ser uma venda Nós somos policiais Você é policiais Eu sou policiais Você é policiais As regras são diferentes E você está preocupado sobre mim? Você é um policiais da lei A mesma coisa que eu Nós não somos a mesma Você entende? Estamos feitos? Eu sou policiais PENDRU Estamos a ficar um bocado demorados da carola pessoal FONIX O que é que se passa? O que é que se passa? Aí é o fato do Bruce Lee pessoal Ah, esse é que era Ok, bem pessoal, é assim Como eu estava a dizer, espero que tenham curtido este episódio de Sleeping Dogs A história está a começar a aquecer Estamos a começar a ter coisas bem bacanas para fazer A evoluir na história Espero que tenham curtido Já sabiam a história do costume Like se curtiram, dislike Se não é muita vossa cena de Sleeping Dogs Subscrevam-se e não são subscritores na nossa Na nossa caminhada até aos dentes subscritores até ao final de 2015 Pertençam à família, pessoal, estamos aí sempre a bombar E já sabem, muito importante pessoal Bons jogos para todos Fui!